E aí galera, tudo bem? Acabamos de entrar aqui na aeronave, são 9 horas e eu diria 4 minutos, né? Como eu disse, vamos fazer um start, opa, vamos dar uma partida a frio aqui, bem rapidinho, na maneira mais simples possível. Como o vídeo vai ter mais de 10 minutos para os recrutas, seria muito bom uma coisa bem simples, né? Só para vocês terem o básico do básico, por isso, bora lá! Aqui do lado direito, você pode ligar todas as luzes de navegação. Como a aeronave ainda não está ligada, só depois de ligar a bateria que eles vão ser acionadas. A bateria é a nossa amiguinha aqui, Electro Power, só até a metade. Beleza? Temos um pouco de energia. Energia, AFT. Vamos deixar em backup. Tacana não vamos usar. O rádio não vamos ligar depois. Mais um toque para frente. Vamos ligar a chave geral, que já está ligada. Beleza? E essa chave, opa! Essa aqui, que na verdade é o Start. Depois que eu der um Start aqui, o motor vai subir até 25%, bem nesse contador aqui. Fica observando aqui. Na verdade é para trás, com um clique direito. Vamos fechar o canopio aqui. Aqui, vai subindo devagarzinho. Você coloca a manete aqui, bem aqui no meio. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Esse aqui, você tem que fazer alguns testes para ver qual é a melhor posição. Aqui depende do ângulo de visão. Aqui pode alterar. 25% Chegando aos 20%. Isso aqui é como se fosse um APO, né? Beleza. Agora, aqui na própria manete, tem um botão que não fica visível, que vai dar a partida na aeronave. Mais ou menos aqui. Escuta. Vamos ver se eu peguei ele. Não, não pegou. Um pouquinho para frente. Ah, agora sim. Aí, o motor está subindo. Motor está subindo, está subindo, está subindo. Pode ligar aqui o Park & Blake. E luz de aterrissagem. Aqui, você pode voltar para trás. Se você não quiser, é que a aeronave saia galopando a lasnude de navegação. Beleza. Estabilizado. Essa aqui é a primeira chave que você tem de ligar, que é o sistema de... De alinhamento dos APO de navegação. Liga, liga. MDF, UFC, GPS, DL. Pode ligar todos esses botões aqui. Colocar uma luzinha aqui, que esse tem que estar muito morto. Sistema do HUD. Pode ligar. Esse botão grande aqui, você... Opa. É você não. Beleza. As suas telas já estão carregando. O INS está carregando. Enquanto ele carrega, nós termina aqui. ECM ligado. O rádio. Isso aqui é potência, viu? Você pode deixar... Aqui é o rádio. Vamos deixar ele em botão. Aqui é no preset. Isso aqui é a potência. Esse aqui é o som do rádio que você escuta para conversar com a torre. Se você clicar com o direito, ele vai desligando. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa. É um zoom, filho. Aqui, ó. Com o direito. Diminui. Vou dar um clique só para... Do esquerdo. Aumentou um pouquinho. Aumentou outro pouquinho. E eu coloco em três, no máximo. Pronto. Três. Beleza. Acento ejetor, você já pode armar ele. Isso aqui eu nem lembro mais, filho. Faz tempo que eu não dou uma partida nele. Se eu não me engano, eu acho que é oxigênio. Acho que é isso mesmo. Oxigênio. Fica muito tempo sem dar partida. É isso que dá. Nosso amiguinho está alinhando. Contra medida, não vou ligar porque não vou usar. O rádio eu já liguei. Basicamente, dar partida nessa aeronave. É isso, pessoal. Existem outras coisas que são teste para cá, teste para lá. Só que isso aqui é vídeo para recruta. O negócio aqui é ligar rapidinho e sair voando. Senão não tem graça. Só ele terminar de alinhar aqui. A gente termina de colocar tudo online. Tem um monte de luzinha vermelha aqui que vai ter de sumir, senhores. Só ele terminar de carregar aqui. Vamos ligar só os... É... Nosso sensor aqui de aviso, de proximidade, de coisas não desejadas. Que nome, hein? Enquanto ele carrega, ele só mostra um negócio para vocês. Espera aí. Observe aqui que ele tem os calcinhos nas rodas, né? Está vendo aí os calcinhos nas rodas? Para atirar ele, você vai ter que se comunicar com a torre, viu? Senão você não sai do chão. É... Às vezes você pega uma campanha e tem que dar a partida rapidinho e esquece. Se você não souber a frequência da base aqui, você não entra em contato com ela. Você quer ver? O T, que é comunicação. É o número 8 aqui. Você quer ver? Olha lá. Você aperta o 8 e não dá nada. Porque o rádio não está configurado. Se liga aí, recruta, que a coisa vai ficar feia. Você não precisa preocupar com combustível, que o pessoal já encheu o tanque aqui até na tampa. E como eu disse, vamos fazer uma partida rápida, que foi esse aqui. Não precisa fazer mais nada. Isso aqui é uma partida simples. Tem um monte de teste aqui que você pode até fazer. Mas aí você tem que seguir o manual. Aí o vídeo vai para mais de 20 minutos. Opa! Nosso RDI já carregou. Que beleza! Você vem aqui e coloca na posição de Navy. Pronto! Está aqui o nosso plano de voo. Espera aí. Só trocar a tela aqui. Ah! Espera aí. Só dar um zoom aqui. Como eu falei, nós vamos navegar até o ponto 2, 3, 4, 5 e vamos para o 7. Depois voltamos e pausamos. Por isso que eu falei que o vídeo vai durar mais de 10 minutos. No RAD. Espera aí. Tem um caboclo que ele não terminou de carregar aqui não. Você passa para a tela de cá. Standby. CRN, se não me engano. CRN, se não me engano.